O Zinho X5690 da série 5000 era um dos processadores mais avançados da primeira geração de servidores da Intel, o que realmente valia pela questão de máquinas avançadas. E para os dias atuais a gente vai ver como é que fica essa máquina hoje, se realmente ela é tão incrível assim nos dias atuais. Olá, seja mais do que bem-vindo, nós somos um guia em comunicação tecnológica com relatórios toda semana. Para você que não é habituado ao canal, se inscreva, eu acho que você vai gostar desse vídeo. E para você que já é da nossa comunidade, já dá aquela força como você sempre está dando aqui. Agradeço a todos vocês, eu amo cada um e sei o nome de cada um de vocês e acompanho muito bem o canal de vocês. E acompanho e leio bastante coisas que vocês deixam aqui também para nós no canal. Amo muito vocês de coração. Com arquitetura de 32 nanômetros, ele conta com 6 núcleos, 12 threads e um clock max de 3.7 GHz. Com um TDP extremamente alto, para uma máquina a gente tem que entender como que funciona. Toda arquitetura de 32 nanômetros, 45 nanômetros, tem esse tipo de temperatura e é perfeitamente normal. A gente fica aqui na casa dos 130 watts. Realmente ele é bem extravagante com relação à temperatura, mas para o tipo de linha de chipset, a gente vai ver que ele vai funcionar perfeitamente bem aqui. O limite máximo de memória RAM aqui é de 288 GB com o formato DDR3, trabalhando a 1.333 MHz, sem a possibilidade de aumentar a frequência. Porém, você pode trabalhar com três canais de memória. A gente tem aqui o Quadigenio para a linha Xeon, nos dias atuais. E aqui você tem o Triptenio, que você pode aumentar a largura de banda com relação à memória. Logicamente que isso daqui vai variar de acordo com a frequência de memória que você for utilizar. Se você for utilizar aqui memórias com frequências abaixo de 1.333 MHz, esse valor vai diminuindo também. Então, use aqui o máximo que você puder, que é o que a gente indica que você utilizar aqui 1.333 MHz. Na máquina, a gente não tem o suporte ao vídeo integrado, porém, você tem algumas combinações interessantes com relação à placa de vídeo, que vai funcionar perfeitamente bem com essa máquina aqui. O socket da máquina é o LGA1366, o chipset compatível é o X58 ou X58. Lembrando que essa linha também dá suporte a máquinas como o W3690. A gente já vai trazer vídeo com relação a essa máquina aqui. Outra máquina incrível, tá? A gente também tem para a linha Core o i7-920 e também o Core i7 da linha X o 990X ou o X que a gente tem para essa linha de máquinas aqui. Para placas-mães, eu fiz uma combinação interessante aqui. A gente tem a Asus Deluxe, a gente também tem a Gigabyte, a VGA e a MSI, que dá suporte ao X58 para esse tipo de máquina aqui. Então, você utilizando essas placas-mães aqui, você não vai ter problema com relação ao TDP de 130 watts aqui, ok? E nas nossas comparações, temos o Ryzen 5 2600, lançado lá nos meados de 2018, com arquitetura de 12 nanômetros, né? E nas pontuações, ele fica com 475 pontos no single-core e no multi-core chegando a 3829 pontos. Já a nossa estrela aqui do nosso vídeo aqui, o Xeon X 5690, lançamento lá nos meados de 2011, com arquitetura de 32 nanômetros, ficando com 316 pontos no single-core e no multi-core chegando a 4940 pontos, tá? A gente tem uma pontuação meio que extraordinária para uma máquina da primeira geração. Caso aqui, nem a arquitetura, nem a questão de geração, que a gente está falando de um Ryzen aqui de segunda geração, foi capaz de suprir ou de alcançar, pelo menos aqui no multi-core, essa máquina aqui. E pela questão também no single-core, ele não teve tanta diferença sim, tá? Vai ser uma máquina que vai performar muito bem. Se você tem esse tipo de máquina, faça um investimento aqui que vale muito a pena sim. O Xeon X 5690 tem valores que podem chegar a 140 reais no mercado chinês ou também aqui no mercado brasileiro, já que eu consegui achar alguns valores interessantes aqui também no Brasil. E já o Ryzen, os valores podem chegar de 400 a 500 reais no mercado de usados no Brasil e também nas Chinas. Esse vídeo aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona processadores da linha Xeon, até mesmo da primeira geração. Se de repente você tem essa máquina, você sabe muito bem do que eu estou falando. Agradeço mais uma vez, estamos sempre juntos.